E aí galera, voltamos com o Treta Rock Show Agora diretamente da Pé de Coelho Que me cedeu um espacinho aqui pra continuar o programa Porque o meu PC ferrou de vez, fudeu aquela merda toda Então eu queria agradecer ao Ale, a Mai, ao Dieguinho Ao Gui, ao Quinhas e ao Tato Que foram muito gentis comigo aqui pra ceder esse bate-espaço muito foda Ou, por sinal, então esse treta de hoje é lá no Taberna Rock Bar Em Teutônia, um grande abraço pro Dojão E nos chame novamente pra tocar lá Dojão Então tá, foi mó pela demora E esse é o Treta Rock Show de volta Oh yeah! Pizzayu, véio! Masaustor, aqui tô falando com o baterista aqui Há um tempo, o baterista de apartamento aqui É, o baterista de apartamento, eu tô aposentado Sou aposentado, cara O agonizado me chamou pra tocar aí, faz tempo que eu não toco É, todo mundo aqui é aposentado Não existe mais... A gente toca por diversão, cara A banda de vocês, o que faz? É cover, própria? Qual é que é? A gente mescla nossas músicas entre próprias, covers E criações que a gente inventa na hora E tu, cara? Baterista, qual é que é? Eu sou baterista, cara Eu já toquei em outras bandas Toquei na Lies About You E toquei algumas bandas, assim Que eu toquei baixo um tempo A gente não fez tantos shows, mas É massa estar voltando a tocar, tá ligado? É massa Ô meu, é mais aí na questão que eu tô sem roupa aí O pessoal pegou desprevenido O pessoal do Treta aí, que é muito malandrinho Eles entraram no camarim e eu tô sem roupa aí, né, meu? Aí fica meio complicado o cara dar uma entrevista, né? E qual é a banda de vocês, assim, garçom? Uma banda que não tem baixo, nem nada, assim Como é que é? Faz as bases na própria guitarra? Qual é que é? É, poucas ideias o negócio aí, meu É, fazendo, a gente não se prende muito A ter que ter um negócio mais formal de banda É mais pela diversão mesmo Dá uma brincadinha E tá fluindo Vendo o que dá Eu tô falando com o cara aqui, o Dojão Dono do bar Dono do bar, o nome do bar, como é que é, cara? Taberna Music Bar Quantos anos tem de estrada aí? Cara, agora a gente vai fechar um ano de bar, agora em março Mas, em contrapartida, a gente já tá fazendo festivais, eventos aqui em Teutônia, que é um cenário muito grande do rock, né, aqui no Vale do Itacoari A gente já tá fazendo há um bom tempo O bar em si, um ano e a galera curtindo, o pessoal prestigiando e sabendo que a gente tá trabalhando pro melhor do entretenimento aqui em Teutônia, né? Aqui em Teutônia a gente tem uma gama muito grande de músicos, né? A gente tem muita galera que toca pra caramba E bandas estão cada vez se formando mais A gente tem, pelo que eu calculo, assim, umas oito bandas em atividade Bandas muito boas, desde o estilo do rock and roll gaúcho, até o thrash metal, o death Então, o cenário em Teutônia, ele é muito grande pra bandas, assim Não é mais aquelas bandas de garagem, é bandas que estão querendo sair e mostrar o seu trabalho, né? Muito obrigado, e o Treta Rock Show tá sempre junto com a gente O Taberna Music Bar está junto com todo mundo, hein? Vamos convidar a nós aí, só falar, cara Só encostar, Teutônia respeita e espera a todos Olá, teu nome, cara? Meu nome é Carlos Leandro Brandão, mais conhecido como Apocalipse Brandão O que tu faz na vida? Pintor, desenhista, qual é que é? No momento eu tô parado, mas espero sobreviver da arte Só que óbvio, né? Eu sou aquele cara que eu respiro arte 24 horas por dia Eu vi o teu desenho ali, o que representa aquele teu desenho lá? Um capitalismo? Uma coisa preocupada com a área da medicina, qual é que é, cara, que eu vi ali É que ali eu quis representar, na verdade, com poucas gravuras Eu quis falar um pouco sobre desejo, luxúria e capitalismo também Pinsamentos de Liesel Qual é, o que tu faz, teu nome, tua profissão? Diego Salve, vocalista E qual é o estilo da banda aí? É death, punk, metal, thrash? É mais pra um hardcore aí, hardcore melódico, né? A gente vem tocando bastante sons autorais aí nos últimos tempos, né? Mas é muito melódico assim ou mais pro protesto, qual é que é, cara? Cara, é mais melódico mesmo Tipo CPM CPM, reação, né? Nessa vibe Beleza É só procurar Pensamentos de Liesel no Spotify, no YouTube No Instagram, no Facebook, no RedTube, não Procura no RedTube que tu não vai achar Tá aí, qual é que tu... Como é que é o nome, o vocalista, o nome dele? O nosso vocalista é o Edipo Ele tá viajando, ele tá fazendo intercâmbio Ah, e deixou vocês na mão, assim? Não, não, ele não foi deixou na mão, né, cara? Mas isso já era programado A gente se preparou Aí eu chamei o cara aqui, o Diego, que eu já tô com ele faz bastante tempo, né? A gente tem um entrosamento bom Aí eu chamei o Diego pra tocar pra nós, pra subir o Edipo aí, né? A gente precisa tocar A música não pode parar Fala o recado aí, cara Cara, eu queria deixar um recado muito importante Dizer que eu tô com saudade do Edipo Edipo, volta logo, cara Nós estamos esperando aí pra recompor a nossa banda Mas ele é chato pra caralho Isso aí Estou aqui em Teltonia, com o guitarrista da Avalanche Reeves, o cara mais politizado de Santa Cruz Do Sul Colega, o que você tá achando da noite aqui, cara? Cara, eu tô curtindo pra caralho Cara, que bar bonito, eu não tinha vindo aqui ainda Mas eu gostei muito do ambiente E a galera é muito legal Bem pitoresco, né? Sim Cara, eu queria dizer assim, tipo, meu, guitarrista é uma palavra muito forte, assim Eu sou o fazedor de barulho, tá ligado? Esse guitarrista é uma palavra muito... Mas, cara, o bar é muito legal Tem espaço É um ambiente legal O palco é legal O equipamento é legal E é isso aí, cara Eu tô curtindo pra caralho A gente espera que o show seja muito legal O Jorge aqui, o baixista da Avalanche Exatamente O que tu tem pra nos falar aí, dessa noite aí, cara? Cara, eu acho que mais do que eu, né, meu Acho que tinha que entrevistar o vocalista da Avalanche aqui do lado Que ele acabou de... Ele cortou o cabelo e fez uma cirurgia facial pra ficar mais bonito Assim Então, fala com ele aí, cara Vê o que ele tem pra dizer Esse é o vocalista da Avalanche E aí, galera do Rock, meu nome é Douglas Top Gun Eu fiz aí uma cirurgia de construção facial aí Que eu andava meio foragido Tô ligado Mas é isso, meu Rock and Roll, tá ligado? E hoje aí nessa casa a gente vai fazer um barulhão Vai espantar todos os vizinhos aí, meu Quero nem saber, tá ligado? E hoje aí, galera do Rock, tá ligado? Mas tem que ser um barulhão Agora tem que ser um barulhão Agora tem que ser um barulhão No barulhão, só eu nunca mais Aquela garota Uma ex-dançarina viciada em flufenazina Dizamente trabalhava de enfermeira Num hospício E ambos ao parque passeiavamos todos dormir Um, dois, três, quatro, 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 quatro